A Lei R de número 47 barra 2021, que institui o passe social, foi sancionada pelo prefeito Beto Lulite na manhã da última segunda-feira, dia 28. O projeto passe social, além de beneficiar um público que não estava sendo atendido pela gratuidade, agregará um valor de equilíbrio para o sistema do transporte público. O projeto passe social, além de atender um público que não estava sendo coberto por um benefício da gratuidade e que tem essa ansiedade, ele vai agregar valor para o sistema do transporte público, contribuindo para o equilíbrio econômico operacional do sistema. Uma vez que, através desse projeto, o sistema terá aportes financeiros também por parte do poder público. É reconhecimento de todos que o sistema do transporte público vem operando com desequilíbrio econômico operacional. Isso não é uma situação específica de Toledo, e sim, praticamente todas as cidades estão sofrendo com o desequilíbrio econômico operacional do sistema do transporte urbano. E o projeto vem para atender um público, mas também agregar valor para o equilíbrio econômico operacional do sistema através dos aportes. Inclusive, nesse momento, proporcionando condições de redução do preço da tarifa. Ou seja, todos estão sendo beneficiados, aquele grupo de pessoas que se enquadram dentro dessa necessidade, desse benefício, e os usuários do sistema também, com a redução do preço da tarifa. Isso é possível através dos aportes, e esperamos que, durante esse período, uma vez que a lei trata de uma periodicidade, de aportes de recursos para o sistema, que durante esse período haja uma retomada no sistema para o equilíbrio econômico operacional, ou até mesmo a possibilidade de ampliação de periodicidade e de aportes de recursos para o sistema. O prefeito Beto Luniti explicou o projeto Passe Social. Cumprimentos a vocês, eu vou pedir a permissão, porque estamos em distanciamento, vou tirar a máscara aqui. Na verdade, o Passe Social é um passe inovador no transporte coletivo brasileiro. Nós temos aqui em Toledo, e o Brasil todo tem, nas concessões de transporte coletivo urbano, contratos que rezam que, se o sistema se desequilibra, o poder público precisa aportar recursos para equilibrar o sistema e o sistema continuar funcionando. O prefeito passado aportou 2 milhões de reais para a empresa Sorriso, sem colocar ninguém dentro do sistema, rodando de forma gratuita. Quando nós assumimos a gestão, a empresa protocolou a cada mês, ou pelo menos a cada dois meses, os seus pedidos para que nós pagássemos esse desequilíbrio. Nós não aceitamos, e fomos conversar com a empresa. E fizemos uma proposta, transformando esta proposta no programa Passe Social. O que é o programa Passe Social? Se no contrato tem que nós temos que aportar recursos financeiros sem ninguém estar no sistema, não é justo que a gente dê o recurso sem transportar pessoas, que têm, inclusive, necessidades. Oferecemos uma proposta em que a gente equilibra o sistema, mas a empresa precisa nos dar 6 mil passes livres para que a gente possa desenvolver programas de atendimento às pessoas no tratamento de saúde, gestantes, fisioterapia, oncologia. No esporte, por exemplo, atletas de base ou de rendimento, participantes de algum programa na Secretaria de Esportes. Para as mulheres, da política para as mulheres, as que participam de algum programa da Secretaria. No meio ambiente, por exemplo, quem vai receber o Passe Social são os associados da Associação dos Catadores de Toledo, que quando nós assumimos, recebiam mensalmente 900 a mil reais por mês. Hoje, com as ações, já recebem 2 mil, 2 mil e 100. E agora terão ainda o benefício de Passe Social. Os programas que estão dentro da Assistência Social também, que são os adolescentes do programa Conviver e Emancipar, e a proteção especial que tem dentro da Assistência. Também as pessoas, os jovens que participam dos programas da Secretaria da Juventude. Isso é importante. Então, portanto, o Passe Social será regulamentado por uma comissão, que vamos publicar um decreto explicando como funciona. Então, 6 mil pessoas vão ter, de forma rotativa, a sua presença no transporte coletivo, subsidiado pelo município, mas, porém, estando com munícipes dentro do ônibus. E pelo princípio da isonomia, o município aportará, segundo a lei que foi aprovada na Câmara, 500 mil reais por mês, com um benefício para todos aqueles que usam o transporte coletivo. Hoje, 1º de julho, já começa a valer a tarifa nova, com preço reduzido, que, ao invés do usuário do transporte pagar R$ 4,30, pagará R$ 3,90. Para professores e estudantes, de R$ 2,15 para R$ 1,95. Então, uma coisa inovadora, onde o preço da passagem, que sempre sobe, aumenta, tira o dinheiro do bolso do usuário do transporte, do trabalhador. Com esta ação que fizemos no governo Beto e Ademar, o preço da passagem cai de R$ 4,30 para R$ 3,90. Não só beneficia o trabalhador, mas beneficia também aquele empresário que precisa comprar o vale-transporte para o seu empregado. Seja, tenha quatro empregados, dois, três, dez, cem, cinco mil, mil, será uma economia para esse empresário. Então, esta ação do passe social, é uma ação que beneficia todas as pessoas do município de Toledo, porque tem o princípio da isonomia. E, para encerrar, ainda no passe social, um benefício espetacular para o interior do município. Nós teremos linhas de transporte coletivo feitas pela Sorriso, de novo Sarandi, passando por Vila Nova, novo Sobradinho, vem para o terminal urbano. Sai de Ouro Preto, Boa Vista, vem para o terminal urbano. Bom princípio, Gramado, São Luís do Oeste, vem para o terminal urbano. Uma coisa muito boa que a gente ajustou com a Sorriso, foi que a pessoa que pega o ônibus lá no interior, vem para o terminal, ela faz a integração e não paga a nova passagem para se deslocar para outro ponto do município. E uma coisa importante, que nós vamos ajustar ainda, no processo futuro, que as pessoas que fazem tratamentos oncológicos, por exemplo, em Cascavel, poderão pegar os seus ônibus e se deslocando para cá, pela Sorriso, e os nossos ônibus poderão vir buscar aqui no terminal as pessoas para se deslocarem a Cascavel. É só um ajuste que precisa ser feito e a gente vai lutar para que isso aconteça também. Estou feliz por conta do passe social, agradecido à Câmara de Vereadores, que está trabalhando em conjunto com o Executivo Municipal, a que todos ganham e quem fica satisfeito e feliz, naturalmente, é aquele que efetivamente utiliza o transporte coletivo. Ações positivas do passe social, do lote social que está sendo votado na Câmara, do aporte de recursos à sociedade garantidora de crédito, de 10 milhões em crédito para os micro e pequenos empresários, fazem com que a gente possa melhorar o desempenho do município, mesmo dentro de um quadro de pandemia. Porque nós precisamos enfrentar a pandemia com ações efetivas na área da saúde, da gestão pública e nas áreas econômicas, como estamos fazendo agora. Muito obrigado. Olá, sou o Everton, colaborador da Cicred Progresso. A promoção poupança premiada do Cicred começou e é a chance de você, associado, concorrer a R$ 2,5 milhões em crédito. Serão mais de 200 sorteios até o dia 13 de dezembro deste ano. Participar é muito fácil. A cada R$ 100 depositado em poupança, você receberá um número da sorte e estará automaticamente participando. A promoção só é válida nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, o que aumenta ainda mais a sua chance de ganhar. Além dos prêmios semanais, você ainda concorrerá a um prêmio de R$ 500 mil em outubro e o grande prêmio final de R$ 1 milhão em dezembro. Acesse o site www.poupançapremiada.cicred.com.br e saiba mais. Vem poupar com a Cicred. Gente que coopera, cresce.